Item de número 2, processo número 48500-000668-2013-75, solicitação de enquadramento da Amazonas Distribuidora de Energia SA na subrogação dos benefícios do rateio da conta de consumo de combustíveis fósseis, CCC, relativo aos projetos de interligação do município de Rio Preto da Eva e de municípios da Regional de Silves, no estado do Amazonas, ao Sistema Interligado Nacional. Relatou o diretor José Jurosa. Em 21 de 12 de 2012, a Amazonas Distribuidora de Energia solicitou enquadramento da subrogação dos benefícios do rateio da CCC, relativo aos projetos de interligação dos municípios de Rio Preto da Eva e de municípios da Regional de Silves, no estado do Amazonas, ao Sistema. Na proposta de atendimento ao município de Rio Preto da Eva, que permite a desativação da térmica local, a Amazonas declarou que a alternativa apresentada, uma linha de distribuição de 138 com 55 km de extensão, que conectará a SLEXUGA à futura subestação Rio Preto da Eva, está em consonância com o estudo elaborado pela EP, para o suprimento à região metropolitana de Manaus. Já no arranjo para atendimento aos municípios da Regional de Silves, foram apresentadas duas alternativas do Sistema de Distribuição, cuja diferença reside na bitola do cabo a ser utilizado, isso no caso do nível de tensão de 69. Após avaliação preliminar, a SRG solicitou a Amazonas a análise de desempenho do levantamento dos custos de perna alternativa estudada nos dois estudos submetidos, utilizando o cabo 266, nas linhas de distribuição de proposta, pois a bitola dos cabos considerada pela empresa mostrou-se superior àquela necessária para ser compatível com as projeções de mercado realizadas. Em resposta, a Amazonas submeteu o resultado da revisão do estudo para atendimento aos municípios da região de Silves com a configuração de cabo 336 e 266 para o Sistema de 69, sendo mantido o arranjo referente ao Sistema de 138 em virtude dos estudos elaborados pela EP. A comparação entre as configurações, aquela que utiliza os cabos 266 e o Sistema de 69, revelou-se a escolhida pelo critério de mínimo custo global, embora a Amazonas tenha manifestado preferência pelas configurações que adotam o cabo 336, em relação aos aspectos de perdas elétricas e capacidade futura de expansão. Por meio do Memorando 98, a SRG solicitou à SRD a análise dos custos de programas e obras apresentadas pela Amazonas, com a configuração que utiliza o cabo 266 para o Sistema de 69, sendo considerado para efeito de comparação com os valores médicos já praticados no setor. Em 23 de julho, a Amazonas informou que alguns dos parâmetros do projeto para atendimento ao município de Rio-Predaiva tinham inconsistência e razão pela qual foram apresentados novos valores. Por meio do Memorando 414, de 13, a SRD encaminhou a tabela com os custos apresentados pela Amazonas e aquelas constantes dos bancos de empresas de referência da ANEL, e apresentou suas considerações acerca do tema. Para concluir a instrução desse processo, a SRG solicitou informações complementares à Amazonas de informações extras, apresentadas via carta em 203, em outubro de 13. Mediante a nota técnica 103, a SRG consolidou a análise do tema e recomendou o enquadramento da Amazonas na subrogação dos benefícios do CCC, sendo a minuta resolução autorizativa chancelada pela PGE. Em 16 de julho, esse processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria chancelou a minuta de resolução autorizativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Conforme destacado pela SRG, a Amazonas apresentou todas as informações relativas às condições socioeconômicas dos municípios envolvidos, à situação atual de atendimento de energia elétrica, aos estudos de planejamento energético, ao mercado verificado no que em 2007-2011, e às respectivas projeções de crescimento das necessidades de energia e potência e a estimativa de redução dos custos em virtude do fim da utilização da geração termoelétrica nas regiões contempladas. De acordo com essas informações, é possível, em relação ao projeto de interligação do município de Rio Predaiva, chegar à estimativa de redução de consumo de óleo de aproximadamente 11 milhões de litros só no ano de 2014, o que representaria uma economia na ordem de R$ 23 milhões por ano. Já no projeto de interligação do município da Regional de Silves, a estimativa de redução do consumo de óleo de cerca de 27 milhões de litros só no ano de 2015, a um custo associado de quase R$ 60 milhões. Na propósito de atendimento ao município de Rio Predaiva, a Amazonas apresentou apenas uma alternativa de transmissão de energia, o que impediu a análise econômica do critério do menor custo global. Entretanto, pelo fato dessa alternativa decorrer de custos de desenvolvimento da EPE, desculpa, desenvolvido pela EPE para o suplemento da região metropolitana de Manaus, a SIG pontua ser adequada à sua aprovação. Ainda mais porque os estudos envolvidos pela EPE sinalizam a necessidade de instalação de transmissões mais robustas em razão do possível movimento de migração das indústrias atualmente instaladas na zona afrana de Manaus para a localidade ao longo da rodovia AM-10. Eu só queria fazer uma colocação para vocês, que ontem, quando eu falei a respeito do cabo, e eu achei que era para todo o sistema, não, é só para o sistema de 69. Nesse caso específico da linha que vai interligar a subestação de Leixuga à Rio Predaiva, é um cabo de 477 MCM, então é um cabo bem mais robusto. E para o caso da linha de Silves e Itacoatiara, é um cabo de 795 MCM em 138. Então, os trechos de 138 são cabos bem mais robustos. Então, não temos aquela preocupação que eu fiquei na dúvida na hora que nós conversamos ontem, que era um cabo, nós estávamos colocando um cabo menor, permitindo um cabo menor. Não, é só na questão de 69 mesmo. Quanto à proposta de atendimento aos municípios da regional de Silves, a atuação da SRG fez com que os números da alternativa apresentada pela Amazônia passassem de 2 para 4, o que permitiu promover uma melhor análise técnica e econômica. Em que, pese a empresa ter manifestado a opção pelo arranjo que adota os cabos da BITOA 336 para o sistema de 69, a área técnica ressalta que, segundo o critério menor custo global, que deve orientar a escolha das alternativas estudadas, a intelegação desses municípios em relação ao circuito de 69 deve ser feita em cabo 266, pois no mercado a ser atendido mostra compatível com as linhas que utiliza o cabo de menor BITOA. Todavia, importa ressaltar que na hipótese de que a AMA fazer a opção para instalar a linha de distribuição com o cabo 336, a diferença de custo em relação aos arranjos que adota o 266, além de não ter cobertura da CCC, deverá ser suportada pela distribuidora, de modo que as diferenças não comporá a base de remuneração da concessionária. Com o subsídio fornecido pela SRD, e observado que o montante a ser subrogado está limitado de 75% do valor do investimento do projeto aprovado pela ANEL, A SRG conclui que o investimento prudente a ser realizado para os dois projetos alcança o valor de aproximadamente 220 milhões de reais, de modo que o valor da SRG será sido via CCC a ser estabelecido, seria de 164 milhões assim distribuído, ou seja, como é até 75%, mas nós estamos dando 75%, é isso, né? 27,4 milhões referentes ao projeto do município do Rio Preto da Eva, e 137 milhões de reais relativos aos municípios da Regional de Silves, valores esses referenciados a mais de 13. Considerando que para o atendimento do município de Rio Preto da Eva, em 2014, a estimativa de gás de compra de combustível para a geração térmica é da ordem de 23 milhões, verifica-se que o valor total desse empreendimento equivale ao custo do combustível necessário para atender o mercado ao longo de cerca de um ano e meio. De acordo com as projeções para atendimento do município da Regional de Silves para o ano de 15, os gastos com combustível para a geração térmica seriam da ordem de 60 milhões de reais, o que mostra que os investimentos em linha de distribuição para a interligação desse município equivalem ao custo de combustível necessário para atender o mercado ao longo de pouco mais de três anos. Portanto, a interligação do município de Rio Preto da Eva e de sete municípios da Regional de Silves ao SIM irá proporcionar o fim do alto custo de geração e da demanda reprimida, além de permitir o crescimento econômico da região. Em termos de cronograma, o projeto de interligação do Rio Preto da Eva prevê 22 meses para sua implantação. Já para o projeto relativo aos municípios da Regional de Silves, a Amazônia aponta o prazo de 24 meses. A SRG recomendou utilizar como referência esses cronogramas de implantação apresentados pela distribuidora, sendo que para motivar a empresa a cumprir os cronogramas das obras e, assim, reduzir a despesa do CCC, mostra-se adequado para, tal como feito em outros processos semelhantes, a estabelecer que, em caso de atraso da entrada de operação comercial dos empreendimentos, seja abatido 1% do montante correspondente ao ressarcimento autorizado para cada mês de atraso. Por fim, cabe destacar que as parcelas do reembolso serão calculadas pelo valor correspondente à energia, medida no ponto de entrega, observado o disposto do artigo 30 da resolução 427-2011. Diante do exposto que consta do processo, voto pela emissão da resolução autorizativa, conforme o minuto anexo, para autorizar o enquadramento da Amazônia distribuidora de energia na subrogação dos benefícios do RAT e da CCC, relativos aos projetos de interligação do município de Rio, Preto da Efe, e do município da Regional de Silves, no estado do Amazônia, ao Sistema Interligado Nacional, nas seguintes condições. Direito ao ressarcimento de R$ 27.419.412,63, referente ao município de Rio, Preto da Efe, e R$ 137.4.450,34, referente aos municípios da Regional de Silves. Estabelecimento aos prazos de 22 e 24 meses para a implantação nos empreendimentos relacionados ao município de Rio, Preto da Efe, e aos municípios da Regional de Silves, respectivamente. Sendo esse prazo contado a partir da data de publicação da resolução autorizativa, e a redução de 1% do montante correspondente ao acessamento autorizado para cada mês de atraso na entrada e operação comercial dos empreendimentos. É o voto. Em discussão, esse 1% aqui não é regulatório, não. Estamos propondo para o caso específico, e tem sido uma prática em outros processos. É, exato. Não tem uma resolução normativa determinando 1%, mas é uma prática que o colegiado vem adotando para desestimular o atraso. Eu acho que era até importante que se colocasse isso daí, e a gente acrescentasse dentro da resolução. Minha dúvida até porque acho 1% pouco. Mas é por mês. Eu sei, mas imagina, cada mês de atraso, porque, veja bem, nós estamos adotando um cronograma proposto pela própria empresa, portanto, cronograma em tese absolutamente factível proposto por ela. E cada mês de atraso o gasto de combustível é muito maior do que 1% da economia da CCC, ou não? Acho que não, viu? Não é não? Acho que não. Quer dizer, cada mês de atraso é 1% do benefício. Por exemplo, se ela atrasar essa interligação aqui... 137 milhões. Por exemplo, dos 137 milhões, quer dizer, 1% vai dar 1 milhão e alguma coisa. Mesmo que a gente fosse aplicar, vamos supor, uma penalidade pela 63, nós não íamos alcançar esse 1 milhão e pouco. Não, eu acho que aqui a lógica... A lógica eu acho que está interessante. Fazer um desconto direto no ressarcimento. Mas, ok, isso nós temos praticado já em alguns outros casos, exatamente nesse patamar, não é isso? 1%. Eu acho que é uma questão interessante, sem dúvida, porque é um estímulo a que não haja atraso na interligação, porque não é só a economia do combustível, é a melhoria exatamente do atendimento. É, a qualidade do fornecimento, tudo. E não faz sentido, o sistema já está interligado, ter a possibilidade de atender via sistema interligado às localidades, e não sair... Eu estou dizendo isso porque a Amazonas tem um histórico de atraso de obras. Então, é importante ter um estímulo para que ela faça as obras no tempo determinado. Ou um desestímulo para o atraso, não é? É. Ok. Ok, então, em votação. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por autorizar o enquadramento da Amazônia Distribuidora de Energia na subrogação dos benefícios do rateio da conta de consumo de combustíveis fósseis relativo aos projetos de interligação do município de Rio Preto da Eva e do município regional de Silves, no estado do Amazonas, ao SIM, nas seguintes condições. Direito ao ressarcimento de pouco mais de 27 milhões referente ao município de Rio Preto da Eva e de 137 milhões, pouco mais que isso, referente ao município regional de Silves. Estabelecimento do prazo de 22 e 24 meses, respectivamente, para os dois municípios, Rio Preto da Eva, 22 e Silves, 24 meses, para essa interligação e a redução de 1% do montante correspondente ao ressarcimento autorizados para cada mês de atraso na entrada em operação comercial dos empreendimentos. Próximo item.